Hoje o café é diferente O diabo tá ousado O diabo tá ousado Eu vou tomar café com aipim Eu vou tomar café com aipim Calabres de carnívoro Elas que lutem Ai, tem alguma coisa no meu rosto Ai, beleza Bom dia, maravilhoso Com o Zé, incrível, com o K, Neto, com o Y Caneta Agora a mágica E o que? É de novo A culpa é toda sua É a mágica Não acredito que o Kudipi tá dormindo ainda Bandei de... Essa minha tá dormindo ainda Bom dia, calma não vou cantar não, tem empim aí pra vocês irem tomar café, ó O meu fez a empim caindo do sol, não quer não? Não Não quer não? Não Eita, quanto é que você cobra pra você tomar cada por três pessoas com uma corda feia? Oxô, 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 oxô Ai que roupa feia de dormir Não tá alguém? Tô brincando Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Eita, peste Ai, como é feia sua filha, viu Demi? Eita Bom dia, prima Ó o cabelo cheio de coisa de colchão, peraí que eu vou tirar Caiu aí, primão, o peito Eita, como é bonita Como é bonita, linda, perfeita Perfeita, linda, demais É porque eu botei o bico subiu O bico? É porque é menina O que eu pegar? Tá molindo? Cadê fofa? Ó fofa, de tanto você me cobrar Uma seguidora ontem parou no shopping, mandou essa cartinha aqui pra você e os vinte reais Eita, peste Olha aí, olha aí, olha aí Péu, está aqui os vinte reais Tessia pegou emprestado Beijos, Bia Tá vendo os seus vinte reais aqui? Eita, peste Isso é feio, rapaz Ei, mas eu quero os seus vinte reais Mas aqui é a menina que deu, a menina que deu Bora, quem pegou emprestado não foi Bia, não, filha Ela me deu pra te dar, então tá aí seus vinte reais Eita, como é feia, que cabrão com feia Tá aí seus vinte reais Eita Caiu aí, menina, olha aí O peito Ai, gente, ó Aí, ó, pô, morrendo a sua cara Bora, cadê meus vinte reais, Tessia? Aqui, você via aqui Ó, gente, a seguidora me deu vinte reais aqui Mas não vale, o que vale é você que quer meus vinte reais, Tessia Fio, eu tô dizendo o quê? Eu vou botar aqui, só Ela é minha seguidora Ô, sofinha, eu quero meus vinte reais Ela mandou eu te dar, Tessia, viu? Meus seguidores, peixes feios, estão de prova Tô emprestando, emprestando Hoje é que data, hoje? Vinte e cinco Vinte e cinco Ai, cinco e cinquenta e sete Tô emprestando vinte reais a Tessia Gente, agora Agora eu vou emprestar três mil reais a Tessia, viu, gente? Não guardei, não deu Você empreste hoje Tô emprestando três mil reais Por favor, os seguidores têm que ver você me emprestando Não, não tô entendendo, não Mas eu já emprestei Eu emprestei mil Aí eu quero ver quem vai devolver agora os mil no lugar dela Nem quero ver A gente vai dar uma vaquinha aí É, bora ver Faz uma vaquinha aí E devolva os mil reais que eu emprestei Primeiro, os seguidores têm que ver você me dando os mil reais Me deu uma rouba aí Tessia, por que você é feia assim? Porque eu sou sua irmã E Deus é, mas cabra um café Me deu uma rouba aí Vai comer feia peixe feia Ei, Pedro Olha aí Cai fora, mohado Eita, começa Tessia, mulher Esse sofá aqui tá coisando Ó, não começa não, viu, Pelo No começo não Mas o espaço tá ruim isso aqui, ó Deixa a casa minha Ó, pra quem Dois dedos pra passar aqui, ó, pai Deixa Dois dedos Deixa, vai Não começa não Bora, Pelo Pare, Pelo Vai embora É sério, Tessia Bora, vai embora Aqui, ó A porta da minha casa é essa Vou calibrar, vou calibrar você Vou calibrar Vou calibrar Sai, Pelo É o que, mulher? Uma rouba, Pelo Hein, me dê aí uma rouba Chora que eu dou rouba Eita, como é feia Cai fora, mohado Eita, como é feia Vou dar rouba Vou dar rouba Pelo Hã? Me dê aí uma rouba Pra pegar 200k Pra que você quer 200 mil, mulher? Por favor, Pelo Deixa pra que você quer 200 mil Pelo todo Ó, Inês já me deu Dun já me deu Então pra que você Pelo todo mundo já me deu Você não pode me dar Uma rouba, Pelo Tessia, eu quero te dar Minha filha, sabe o que é? Um condicionador Eu quero te dar Uma, como é que se fala? Uma massagem Pra ser passada no cabelo Não preciso que eu tenha O meu cabeleireiro Oxi, oxi E tem que tá assim, mulher Não, é porque eu tava dormindo Eu quero te dar Uma angílida De sua sobrancelha Olha aí, Pelo Entra, mulher Me arrumar Me arrumar Me arrumar Me arrumar Hein, Pelo Olha o bigode É que peste Eu vou fazer hoje Olha aí Cai fora, molhado Entra, mulher O que, mulher? Me arrumar Por que você é feia assim, Tessia? Gente, me segue aí Tessia Eu tava em cima Em pote, velho Olha que representou Acabou com a loja do rapaz Não foi, velho? Trouxe tudo Virou, virou blogueiro Virei blogueiro Eu agora sou influência digital Estourou Estourou Quiser me contratar no museu Eita, sim Tem uma coisa pra mim aqui, velho? Só a minha Só a minha? Agora é só pra você, né? Só a representou grande É uma corrente de ouro Sapato Sandália Que eu, pai Uma linda noite dela Saiu sua madrugada Era o namorado dela Eu e minha namorada Beija mesmo, da presente Canta lá, canta lá O de mim me defender Aconteceu Não dá pra segurar Não se pode negar O verdadeiro encanto Mas pode parecer lugar Mas rolava um clima de amor Os gritos, os gritos Tava vindo lá de baixo? É É, digo que é melhor parar Melhor ser Graças a Deus Falou o que, mentira? Um mãozinho aí, velho A senhora tava onde? Tava lá embaixo E ouviu de lá, foi? Foi Poxa, os dois Ele tava muito alto mesmo, foi Cabelo rosa É Cabelo rosa Ele não planta não Ele grita Tá bonitinho Mas não sabe O namorado dela E eu e a namorada Eu não pude me intervizer Eu levei um copo da paixão Eu disse Eu não consegui curtir Eu tô no top dela Chega não, Di Pelo amor de Deus Se eu disser uma coisa a você Você vai se chatear Onde é que você mora mesmo? Hã? 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 Eu nunca fui na sua casa O que você quer fazer é brega Acordei me amando Olhando no espelho Eu tô no top dela Hã?